Quer economizar de verdade? Então venha para a quinta filé do supermercado sertanejo. Linguiça sertaneja oito e noventa e nove. Canela bovina quatro e noventa e nove. Carne suína oito e dezenove o quilo. Toscana confiança o quilo onze e oitenta. Leite pasteurizado poplac um e oitenta e nove. E bolacha miragina quatrocentos gramas dois e noventa e cinco. Nesta terça venha economizar no supermercado sertanejo em frente a rodoviária de Brasileia.